Elevação de frequência vibratória. Olá, meu nome é Menino Denani, eu sou o Magra Metista e eu tenho esse canal aqui pra contar pra vocês algumas coisinhas oriundas aí do nosso mundo, das ordens iniciáticas, das escolas de mistério e ajudar você nesse caminho aí tão complicado, tão cheio de esquinas encruzilhadas e reveses pra que você se perca menos, talvez, ou caminhe um pouco mais rápido pra chegar a algum lugar, beleza? O nosso canal aqui, então, é pra responder as dúvidas e eu vou trazer hoje esse tema, que é um dos temas, talvez, mais procurados, né? Dentro dos mecanismos de desbusca por aquelas pessoas que nós chamamos de esotéricos. E se você não sabe o que é esotérico, eu vou deixar aqui pra você, anotado no card, um vídeo onde você vai conseguir entender direitinho a diferença entre um místico, entre um mago, um esotérico e tudo mais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro tempo. Como sempre, eu vou dar pra vocês aqui alguns disclaimers antes de começar o vídeo, tá? O vídeo de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente da rítmica que eu venho trazendo pro canal nos últimos dias, né? Nas últimas semanas. Porque hoje vai ser uma solapada. Eu vou dar um tapa em vocês. Aliás, eu dei um tapa em vocês no vídeo de sábado, no vídeo de ontem, então... Tudo bem, né? Faz parte. O vídeo de sábado também tá aqui no card pra vocês, tá? Por que que é um tapa? O meu canal, ele tá mudando a temática dele, né? O jeito dele seguir com as coisas já tem algum tempo, beleza? Eu tô cada vez mais indo pra profanidade e deixando, dando um pouco as costas pro mundo místico. Meu canal, ele começou falando de Umbanda, depois eu me aprofundei na magia, dando uma camada superficial, mas pra pessoas que já sabem o que é magia. E agora eu comecei a falar pra pessoas que basicamente não sabem nada sobre magia, que mal conhecem o mundo esotérico e que de alguma forma se sentem curiosos a entender, principalmente por causa de algumas aparições que nós temos feito aí na mídia. Não só eu, como fui lá no Flow Podcast... Não, no Flow não. Eu fui no Podpah, depois eu fui no Aderiva. Eu tô participando de vários podcasts aí, então a galera tá começando a conhecer. O próprio Deodebio foi no Inteligência S.A. Então, a gente tá começando a aparecer. E isso tá gerando curiosidade nas pessoas profanas, que não acreditam, não sabem o que tá rolando. E é com essas pessoas que eu tô começando a falar agora. Em geral, quando a gente fala de frequência vibratória, o que o grande público tem na cabeça é que você tem que estar sempre com a frequência vibratória lá em cima, sempre positivão. A gente vai chamar no nosso cabedal aqui, no nosso grupo, por assim dizer, de galera good vibes, né? O pessoal good vibes aí. Colocando a vibração lá pra cima, e Deus, e Jesus, e alienígenas, e sei lá o quê. E isso geralmente é aumentar o padrão vibracional, tá? E não tá errado, não. Por incrível que pareça, não tá errado. Tá metafórico, e geralmente as pessoas usam a metáfora como sendo objetiva, né? Então elas esquecem que é uma metáfora e vão pra objetivação do termo. Mas eu vou te dizer que não tá errado. Mas também não tá certo fazer assim. O conceito tá certo, mas tá errado fazer. E eu vou te explicar direitinho o porquê. Quando a gente tenta se positivar, ou elevar a frequência vibratória, a gente tá, na verdade, andando com uma perna só. E isso é um grande problema, tá? Mas antes de eu chegar nesse termo, eu queria fazer duas desambiguações com vocês aqui. A primeira delas é, você precisa elevar a sua frequência vibratória quando você está extremamente negativo. Por quê? Você tá andando com uma perna só, certo? Vamos supor que o corpo tem duas pernas, né? Uma perna direita, frequência alta, uma perna esquerda, frequência baixa, certo? Nós precisamos das duas frequências pra conseguirmos caminhar equilibrado. Se você só tem a frequência alta, você vai andar mancando. E se você só tem a frequência baixa, você vai andar mancando. A maioria das vezes as pessoas não entendem isso. Então elas tentam só colocar a perna direita aqui. Agora, vamos desambiguar o outro termo. O outro termo é vibração, tá? Quando a gente tá falando aqui de frequência vibratória, eu quero que vocês guardem isso na cabeça. Não tem nada a ver com física quântica, não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com vibração física, tá? Isso também é uma metáfora que nós magos usávamos, não usamos mais com tanta frequência, exatamente porque a profanidade começou a cagar com o termo, esvaziar o termo pra gente. Então nós paramos, já tem algum tempo de usar vibração, de usar essas coisas, e nós passamos a usar algum tipo de nome de energia, né? Aqui no meu canal, por exemplo, e lá no curso Teoria da Magia, que eu já vou falar sobre ele pra vocês, eu uso o termo ânima, que é o termo grego pra energia, tá? Nada a ver com o conceito junguiano de ânima, beleza? Isso aqui é o termo grego. Ânima é o que te dá força, o que te dá vitalidade, seja lá o que isso for. Também é diferente da energia, segundo a ciência. Isso não é uma coisa que te faz fazer um trabalho, tá? Que é a definição de energia. Isso é só uma coisa que nós imaginamos que existe, não sabemos se existe, mas imaginamos que sim. E, portanto, a gente começou a estudar a respeito dessa coisa que a gente não sabe se existe e criamos várias teorias a respeito dela, tá bom? Dois termos desambiguados. Olha só, pra você saber melhor sobre isso que eu acabei de falar, com relação à energia, essas coisas todas, entra aqui no curso teoriadamagia.com.br, tá? O curso, ele é pegado pra pessoas que não sabem nada até um nível intermediário mais, por assim dizer, dentro do mundo mágico, beleza? Você vai ter muita teoria lá, todos esses termos desambiguados, e mais termos como espírito, o que é um espírito, o que é um fantasma, o que é uma entidade metafísica, o que é uma forma deus, o que é uma assunção de forma deus, o que é uma egrégora, como usar uma egrégora, tudo isso muito bem explicadinho, com vídeos e textos, e referências bibliográficas, e também referências externas, né? Cada capítulo, a grande maioria deles, tem lá videozinhos externos de outras pessoas falando a respeito disso, tá? Entra aqui em teoriadamagia.com.br, que também vai ter grupo de WhatsApp exclusivo pra gente trocar ideia e aprender, e também servidor no Discord, onde geralmente nós fazemos reuniões pra tirar dúvidas, beleza? Teoriadamagia.com.br, entra lá e eu te vejo lá dentro. Bom, beleza. Com tudo isso em mente, né? Colocado em mente, que a gente precisa entender, primeiro, como elevar, pra que elevar o padrão vibracional, eu quero te dar alguns reveses, tá? Quando nós elevamos demais o nosso padrão vibracional, e isso sim é possível, nós nos tornamos pessoas aeradas, por assim dizer, tá? O hermetismo vai pegar as energias, né? Esse ânima, e dividir em quatro partes. No caso da ordem do Grande Oriente, que é a ordem que eu faço parte hoje, que eu sou mestre lá, se quiser mais informações, tá o link aqui embaixo, a gente divide isso como ar, água, terra e fogo, tá? Outras escolas hermetistas vão colocar o fogo em cima, mas isso aqui, se você quiser saber por que isso acontece, entra lá em Teoria da Magia que você vai entender, tá? De qualquer forma, quando a pessoa se positiva demais, ela vai traçar esses dois, essas duas energias, água e ar. E se ela se positiva demais, se ela eleva demais o padrão vibratório dela, ela vai ficar uma pessoa aerada, aérea, Age of Aquarius, sabe? Ela vai ficar uma pessoa desprendida da materialidade, porque a materialidade, ela é calçada pela terra e pelo fogo, sacou? Ela vai ficar desprendida, ela vai ficar avoada. E isso pode parecer legal, mas não é, dá uma série de problemas, como por exemplo, você pode entrar em psicose. sim, você pode entrar em psicose, você pode começar a enxergar a realidade de uma forma que ela não existe, de uma forma que a realidade não existe e se desplugar completamente da realidade mesmo, tá? Eu, por exemplo, sou mago, eu tenho uma visão diferente da realidade, mas a minha visão ainda colide com a realidade de verdade, com a realidade material. eu preciso viver no mundo aerado, mas eu também preciso viver no mundo material, eu preciso fazer vídeo pra vocês, eu preciso ganhar dinheiro pra pagar minhas contas, eu preciso ter um relacionamento, não preciso, mas eu gosto de ter um relacionamento, né, sexual, com a minha namorada, enfim, várias coisas acontecem que eu preciso equilibrar os dois polos, né? Eu preciso saber quando ter energias positivas e quando ter energias negativas, ou seja, eu preciso ter as duas pernas pra andar direito. Claro que o lance de ter duas pernas aqui é puramente metafórico, tá? Se você, por acaso, não tem uma das pernas, você dá o seu melhor, você consegue se caminhar e tudo bem, se você não tem nenhuma também. Aqui é metafórico, entenda uma piada. Espero que tenha ficado claro essa questão de que a gente precisa estar em equilíbrio, tá? Nós não podemos estar muito positivo nem muito negativo. Só que, claro, a galera que é do esoterismo, a profanidade, geralmente quando eles adentram a esquisito, eles tendem a dar pra você a necessidade de andar positivo, a necessidade de ficar positivo, a necessidade de elevar a sua vibração. Isso não é necessário por um motivo muito simples. Nós vivemos no nosso planeta. O fato de estarmos aqui encarnados, e agora vamos usar o paradigma das pessoas que defendem isso, o fato de estarmos aqui encarnados num planeta que é completamente material, faz com que a gente precise equilibrar as coisas, tá? Nós precisamos estar elevados para entendermos as coisas do espírito, como geralmente as pessoas falam, mas também nós precisamos estar baixos para entendermos as coisas do mundo. Se a gente não entende as coisas do mundo, a gente começa a ter dificuldades em encontrar formas, por exemplo, de ganhar dinheiro, formas de manter a nossa casca material, que é composta basicamente de energia densa. Isso sim pode causar males, além da falta de dinheiro, pode causar males físicos, porque você vai estar deixando de dar atenção, deixando de dar conta do seu corpo físico e privilegiando só o espiritual. Isso vai fazer com que você entre em colapso em algum momento e passe a desenvolver alguns males, como por exemplo, males psicológicos, como já foram falados. Não é à toa que hoje em dia muita gente tira sarro da galera espiritualizada, a espiritualidade tóxica. Ela é tóxica exatamente porque ela se afasta da materialidade e, portanto, deixa de lado várias situações que são oriundas da matéria, como, por exemplo, a relação entre os seres. A relação entre os seres é terreno do fogo, é a energia mais densa, porque é um corpo se relacionando com outro corpo. É um corpo entendendo como o outro corpo funciona. E, portanto, quando você se positiva demais, eleva demais sua vibração, você acaba deixando de conseguir compreender como o seu amiguinho da frente funciona. E isso também passa a ser tóxico para você, porque você começa a deixar de entender como você funciona. O seu corpo tem certas limitações, tem certas necessidades, tem certas precisões que precisam ser cumpridas. Mente sã em corpo sã. Lembra? Corpo sã é energia densa. Mente sã é energia sutil. É o equilíbrio que vai levar, fazer a gente andar melhor pela vida, caminhar melhor pelo mundo. Você precisa, sim, ter seu dinheiro e também precisa ter uma boa mente. Tudo isso colocado na cabecinha de vocês, agora vamos para a segunda parte do vídeo, para a terceira parte do vídeo, que é falando por que se positivar, tá? Como eu disse para vocês, pode ser que você esteja negativo demais e é só nesse caso que você vai buscar uma positivação, beleza? Ou em casos muito ritualísticos, mas aí é coisa para mago mesmo. Se você está vendo meu vídeo, é porque provavelmente você está em caminho para isso e não é isso de verdade ainda, né? Quando você vai fazer um rito, talvez você precise se positivar demais para uma coisa muito específica, mas mesmo assim depois você faz um banimento para voltar, tá? De qualquer forma, você só vai fazer uma positivação, só vai elevar seu padrão vibracional quando você está com um padrão muito negativo. Como você sabe isso? Quando você está muito preso a coisas da matéria. Eu tenho recebido muitos atendimentos atualmente, e aliás, se você quiser fazer um atendimento comigo, marcar um atendimento para a gente averiguar essas coisas, melhorar, fazer uma harmonização, de repente fazer uma limpeza energética espiritual da sua casa, ou ajudar com problemas que você tem, manda um WhatsApp para esse telefone aqui que minha assistente vai te dar todas as informações, valores e tudo isso, tá? Eu não posso dar valor no vídeo porque o vídeo fica gravado e vai que daqui a uma semana eu aumente o preço e aí vai dar uma caca na minha vida aqui, beleza? Por isso que eu não falo preço abertamente, tá? Procura aqui minha assistente que ela te ajuda. Retoma, você vai perceber que você precisa fazer uma elevação de padrão vibracional quando você está muito preso na carne, prazeres sexuais, escravização de outras pessoas, sabe? Você depende de outras pessoas, você é muito sentimentalmente preso a outras pessoas, você está muito preso à ganância, né? Você está sempre querendo coisa, querendo coisa, querendo coisa e não consegue se livrar, não consegue ser feliz com o que você tem. Você tem... Come muito, né? Fome excessiva também é padrão vibracional muito denso, luxúria excessiva é padrão vibracional muito denso, nos atendimentos tem muitos meninos que me procuram viciados em masturbação, padrão vibracional muito denso, preguiça, procrastinação, claro que tem um lado, nesses dois casos, no caso de procrastinação e também no caso do vício em masturbação, tem um lado psicológico que precisa ser trabalhado com psicólogo, tá? Mas a gente ajuda com padrão vibracional. Enfim, quando você está com coisas assim, com um padrão muito baixo de energia, que não necessariamente é ruim, mas pode ser que seja, quando você está com esse padrão muito baixo, aí sim, você vai precisar positivar a sua energia, né? Aumentar, subir seu padrão vibracional como é o título do vídeo, só nesses casos, beleza? E aí você vai ter que fazer algumas coisinhas aí. A primeira coisa e a mais certeira que você pode fazer é contratar um profissional, tá? E não precisa ser eu, claro, se for eu, legal, porque você vai me ajudar e eu te ajudo e a gente, né, vira um bem bolado legal. Inclusive, se você quiser me ajudar, torne-se um demonino aqui pra você ajudar financeiramente o canal, a crescer aí, beleza? Mas você pode ajudar a procurar também pessoas gratuitas, não precisa ser comigo uma passada dessa, né? Você pode ir num terreiro de umbanda, num terreiro bacana, você pode ir num centro espírita, cardecista, você pode fazer reiki, você pode fazer massagem ayurvédica, é claro que assim, você tem que procurar pessoas que sejam gabaritadas pra isso, tá? Hoje em dia, com a popularização da internet, tem muita gente fazendo muita merda por aí, eu vou deixar isso claro pra você, não é todo mundo que diz que é mago, que é mago de verdade, não é todo mundo que diz que é massagista ayurvédico, é de verdade, nem todo mundo diz que é reikiano, é reikiano de verdade, enfim, tem uma série de coisas aí acontecendo. Nossa, Nino, mas como eu faço pra saber isso deles? Procura a tradição da onde ele vem, tá? Procura da onde ele vem, o que que tá acima dele, né? O que que tá acima do Nino Denani? Primeiro, 15 anos de Umbanda, na Casa da Vó Maria Rosa, na Almopa, a aldeia de Umbanda na Mãe Jumper André, e no terreiro do seu Flecha Dourada, que foi onde eu comecei. Além disso, hoje eu tenho uma ordem hermetista que responde por mim, que é a Ordem do Grande Oriente Místico, né? Tem uma outra que foi onde eu comecei, mas sobre essa eu não posso falar, então, a Ordem do Grande Oriente Místico hoje bate por mim. Quer um bom reikiano? Tem o Roberto Mandestein, Roberto Mandestein, ele também tem lá toda a pegada dele do reik, que agora eu não vou lembrar, mas também é chancelado pela Ordem do Grande Oriente Místico, tem o carimbão da Ordem do Grande Oriente Místico lá com ele, então tem pessoas pra puxar a orelha dele se ele fizer besteira, entendeu? O Roberto também é dirigente de um terreiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, se você estiver por aí, busca o cara, sacou? Aqui em São Paulo, nós temos, se eu não me engano, na Zona Sul, o terreiro do Romulo, do pai Romulo, que é meu brother, meu querido, tem a Almopa, que ainda funciona, que fica no Imerim, tem, enfim, uma série de lugares que você pode ir, sempre olha quem está acima, que tradição que esse cara vem, quem responde por ele, sacou? Se der merda, com quem eu falo, se der merda num atendimento meu, é só você entrar aí no ogon.org e mandar um e-mail pra mestres arroba ogon que os caras vão puxar minha orelha, sacou? Não sou eu que recebo esse e-mail. De qualquer forma, você pode buscar alguma coisa assim, buscar um profissional sempre é mais legal. A segunda forma é fazer por conta, mas fazer por conta é sempre um perigo, porque você não sabe, certo? E é muito perigoso porque, em geral, hoje em dia, as pessoas que não sabem também não sabem que não sabem e elas acham que podem fazer qualquer coisa lendo um livro na internet. Um livro cheio de chave de decifração, que são aqueles termos que parecem lógicos, mas não são, como, por exemplo, energia positiva, todo mundo acha que sabe que é isso, mas eu duvido que alguém tenha experimentado isso de verdade, a não ser dentro de um quesito um pouco maior e você pode fazer caquinha nesse momento, tá? Sempre que você tiver com alguma necessidade no quesito energético, espiritual, místico, mágico, é muito melhor você procurar alguém que sabe. Não caia na armadilha de entrar em grupo de Facebook e colocar, gente, como é que eu faço isso? Não façam isso, beleza? Lembra que as pessoas não te conhecem e, portanto, elas não têm nenhuma necessidade de ter algum elo empático com você. Elas vão te zoar, elas vão brincar com você, elas vão te sacanear, vão tirar sarro, porque, na verdade, elas não sabem quem você é, entende? E mesmo que elas tenham toda a boa vontade do mundo, é por texto, você não vai entender o que está rolando, beleza? É como eu tentar descrever para você via texto o sabor de um vinho. Você não vai saber. Por mais que eu falei amadeirado, é frutado, você não tem ideia do qual é o gosto do vinho. Entendeu? Então, escapa dessa coisa aí. A melhor coisa a fazer, embora seja possível você fazer sozinho, é procura alguém mais experiente, beleza? Procura uma pessoa melhor, com mais contato, dá uma olhada na árvore dela e aí, você pede para essa pessoa te ajudar. E eu vou te dar outra dica. De graça, não presta, beleza? Eu sei que todo mundo aqui no Brasil tem essa vontade de fazer as coisas de graça, mas de graça não presta. Claro que a pessoa não precisa cobrar tão caro quanto eu. Eu cobro caro. Eu já vou deixar claro para você aqui que eu cobro caro, tá? Eu não cobro barato porque, como eu sou uma pessoa pública, estou na internet, tem um monte de curioso que geralmente vem falar comigo e eu cobro caro para tirar esse curioso. Mas os meus atendimentos são 95% de chance de resolver seu problema e isso com dados de feedback dos atendimentos que eu tenho. Eu tenho um cadastro de pessoas que eu acompanho, sempre eu acompanho meus atendimentos por um tempo e todo mundo, 95%, tem uma base legal de ok aí, beleza? Mas tem outras pessoas legais também, tem o próprio Roberto, enfim, tem um monte de gente que você pode procurar. Você pode pedir socorro até na Ogon. Você pode entrar lá no site da Ogon, falar mestres.com.br, eu estou com problema, será que alguém na ordem pode me ajudar? Se puder, alguém vai te responder e se for negativo ele vai falar não. No mínimo, ele vai te indicar para alguém, beleza? Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se você gostou bastante do nosso conteúdo, clique em joinha, se inscreve no nosso canal se você gostou pra caramba e quer dar aquela força para o Tuneino continuar fazendo conteúdo. Torne-se um Demonino aqui clicando em Seja Membro, vinha fazer parte da família que mais cresce no Brasil, a família hashtag Demonino Oficial com grupo de WhatsApp exclusivo e com grupo de Discord exclusivo e com várias coisas legais. Por exemplo, os camaradas que participam do Bora Fala de Magia, que são as entrevistas que eu faço às quintas, todos vão pra lá. Por exemplo, o Aleph, que eu entrevistei na quinta, o vídeo dele vai estar aqui, tá lá com a gente batendo papo. Até hoje, tá ligado? O Aleph, o Fausto, o Kazelli, a Mai Bruxinha, quem é do TikTok sabe quem é. Tá todo mundo lá, a Safira, batendo papo com a gente, beleza? Então, seja membro do canal pra você ajudar a gente. Fechou? É isso, espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas mais, vocês podem até agora. Tchau! 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 Tchau!